A Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza a sessão plenária ordinária na próxima terça-feira, 23 de junho, a partir das 10 horas da manhã, no plenário Coronel Valença. Na ocasião, os vereadores votam dois projetos. O primeiro institui no âmbito do município de Santa Maria a meia-entrada para o acesso de pessoas com deficiência e acompanhantes em eventos artísticos, culturais, cinematográficos, teatrais, circenses, musicais, de lazer e esportivos. O autor desse projeto é o vereador Adhemar Pozobon. O segundo projeto de lei é um projeto de lei complementar, que altera a lei complementar nº 092 de 2012 e é de autoria da vereadora Deile Silva. Os vereadores votam também requerimento de envio de moção de congratulação ao senhor Domacir Corrêa pelos serviços prestados à Superintendência dos Serviços Penitenciários, SUSEP, e por sua atuação como evangelizador. Esse requerimento é de autoria do vereador Jorge Trindade. Os parlamentares votam também a prorrogação de duas comissões especiais. A primeira comissão estuda e avalia o impacto na vida funcional dos servidores municipais através da PEC 103 de 2019. E a segunda comissão especial debate e analisa a situação que envolve a questão dos alvarás das distribuidoras de bebidas em Santa Maria. A solicitação de prorrogação é dessas duas comissões especiais. Os vereadores analisam também, em primeira discussão, dois projetos de lei. Você pode acompanhar a sessão ao vivo através do canal aberto 18.2 e também através do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Não perca! Tchau! Tchau!